Bem-vindos ao Food Hunter! E hoje nós vamos conhecer o tolho do sushi, lá onde? Se você nunca comeu sushi, fica prestando atenção nas minhas dicas aí pra você mitar no sushi. Primeiro que o sushi, ele não deve ser comido com garfo e faca. Então você deve comer ele com rashi, que são aqueles dois palitinhos. Além disso, cada uma daquelas peças tem um nome específico. E eu vou mostrar pra vocês algumas das peças mais comuns. Como o nigiri, onde o peixe é colocado em cima do arroz. Um dos mais conhecidos também é o hossomaki. Ele normalmente é pequeno e ele tem apenas um lixeio. E ele é colocado com arroz e além do arroz tem o nori, que é aquela alga em volta dele. Já o uramaki é o contrário. O arroz ele fica por fora, a alga fica por dentro e o recheio lá no meio. E além do mais, ainda tem o temaki. E o temaki ele é assim, ele tem um formato de cone e aí vai o recheio no meio. Existe também o unkan, que ele em vez de circundado com alga, é circundado com o peixe e no meio que tem o arroz. E por fim, existe o sashimi. O sashimi ele é o corte mais nobre do peixe. É onde tem a parte mais saborosa. Bom, pra quem ainda não sabe, a gente tá aqui no Tokyo Sushi Lounge e nós vamos provar a sequência. E a gente tem um pratinho aqui que é o ceviche. Eu acho que ele vai limão, né? Eu acho que ele vai limão e eu acho que ele tem pimenta. Eu tô com medo que tenha pimenta. Se tiver pimenta, eu vou passar fora desse. Se tiver pimenta, eu morro. Eu acho que esse talvez seja o vídeo com mais audiência do Junker. Até porque vai ser o vídeo que tem alguém morrendo. Peguei uma cebola muito fácil. É? Uau. Mas é bom. Aqui ó. Gente, que cebola fácil. É bom. É pra dar uma ardida mesmo. E eu? Eu acho que tem comida? Tem. Eu vou te lembrar. Só vai limpar aqui, né? Não, não. Vai morrer. Morri. A partir de agora vai dizer que todo tempo não. A gente teve um problema técnico aqui agora. Alguém teve uma energia subida pimenta. Mas a gente vai provar agora o pote. Hummm. 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 É um pote bem docinho. Ele é bem suave. Se vocês forem ver, tem uma caldinha. Deve ser um molho tareu, um molho filiaco. Vou tirar essa molho ainda. Mas é bem gostoso. Esse prato aqui, a gente tem três coisinhas dele, né? Esse bolinho de salmão. Shimeji. Uhum. E o... Muramaki? Harumaki. 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 De legumes. A gente não deveria botar no molho, tem que saber se tem pimenta. Não, não deveria. Não deveria, né? Esse é um... Hummm. 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 Eu gostei. Esse aqui é provavelmente um gunkan. Um limão. O gunkan é característico principal. É que eu não sou capaz de pegar um gunkan. Vamos lá. Segura. Não. Olha lá. Você pode fazer isso. Vai lá. Filma rápido. Olha a força. Olha a força. Olha a força. Vamos fazer o problema? O que? Pega. Agora segura assim, ó. Agora tu vai levantar assim na alta. Arriba. Arriba. Levanta na alta. Dez. Abaixo. 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 Agora gira ele de ladinho. Os cabelos são baixos. Tá? E agora o outro no chão aí. Oh! Mitei. E come de frente, ó. Mitei no gunkan. Neste dia. 0. No chão. Com o outro no chão. Neste dia. Então... um desconto de R$ 129,00 na segunda sequência, ou seja, 100% na segunda sequência. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para receber novos vídeos toda semana. Eu vou estar seguindo o meu roteiro para tentar suprir o máximo de restaurantes do Best Gourmet.